Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um São Paulinos começando, trazendo tudo o que acontece nos bastidores do Tricolor pra você, assinante Premier. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então, se liga só! Os bastidores da Vitória em Goiânia. O Match Day do sócio-torcedor no Paquembu. E tudo o que rolou na partida contra a Chapecoense, você confere agora no São Paulino. Começamos o São Paulinos de hoje lá em Goiânia, acompanhando os bastidores da Vitória Tricolor contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí! Lugados! 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 Lugados e cuidar dessa missão. Não vamos nos deixar de chamar. O nosso projeto não para aqui. Vamos com Deus e vamos reivindicar! Difícil! Difícil! Fim do gol! Fim do gol! Fim do gol! Colocamos a dedicação, a concentração que tivemos nos dois jogos, vamos ter humildade para respeitar os caras que são perigosos, vamos lembrar do primeiro turno. O Alicê que era fácil, depois que compre o gol, então muita tensão, muita humildade, vamos nos dedicar, como fizemos. Vamos jogar em casa outra vez, a torcida está aí e é só nossa. Determinação, vontade, ego, para fazer o seu melhor, para você representar o seu país. Vamos, pessoal, a gente joga contra a gente, independente do adversário, a gente joga para dar vida, para dar o coração, para poder fazer o nosso melhor, porque a gente merece dar um passo adiante. Humildade e vamos aliviar os caras desde o início. Vamos, pessoal! 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 Amém! Santa Maria, Mãe de Deus, votado por nossos pecadores, agora e nós, o nosso apoio de mim! Vamos, pessoal! 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 Amém. 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 Antes de entrar em campo, nós falamos que mais uma vez tivemos um jogo em casa porque a torcida feita o Serra Dourada na nossa casa. Então, parabéns, torcedor São Paulino, porque mais uma vez vocês foram essenciais na nossa vitória. Essa vitória foi de suma importância para a gente que está buscando essas vitórias seguidas no campeonato. Então, agradecer a essa torcida pelo apoio e pelo empenho. Espero que na quinta-feira eles possam voltar ao Pacaembu e nos ajudar mais uma vez. E esse hino aí, profeta? Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes, és o primeiro. Amém. 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 Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais São Paulinos para você assinante Premiere. Voltamos para o segundo bloco com mais uma ação do sócio torcedor do São Paulo Não é porque o São Paulo não vem mandando os jogos no Morumbi Que o sócio torcedor não tem o Match Day No Paquembu também acontece E você acompanha agora aqui no São Paulinos Hoje temos um evento, sócio torcedor Fomos brindados com um passeio pelo Museu do Futebol Muito bacana, muita história A experiência está sendo fantástica De ser brindado pelo sócio torcedor Trazer meu filho A gente está tendo uma surpresa atrás da outra Sendo recompensado, uma por ajudar o time E outra está participando disso Meu nome é José Carlos, vira Machado Tenho 63 anos Meu pai era São Paulino E me trouxe a primeira vez no Paquembu Aos 4 anos O São Paulo estava ali em 67 O São Paulo estava de 1 a 0, gol de Lourival E no último minuto do jogo, segundo tempo O Benet, do Corinthians, fez um gol de cabeça O jogo foi empatado Teve um jogo da Sul-Americana de 2012 São Paulo e Universidade do Chile São Paulo meteu 5 a 0 naquele jogo O Pacaembu lotado Foi um dia sensacional Show de bola Queria agradecer também ao São Paulo Futebol Clube Nosso time de coração É um dia com certeza marcante Na minha vida E na vida do meu filho A gente nunca mais vai esquecer Seja você também sócio torcedor Vem, Tricolor E para encerrar o São Paulino de hoje Você acompanha tudo o que rolou nos bastidores da partida Contra a Chapecoense Pelo Campeonato Brasileiro E para encerrar o São Paulo 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 O que é isso? 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 O que é isso?